Bom dia galera, beleza? Tô aqui Tô bem pensando nas paradas Que tá acontecendo na empresa Mas tá de boa Os caras tão achando que eu pedi arreio O negócio não é assim não É... Sexta-feira eu tava na região cabulosa ali Eu nem postei o vídeo Porque esse vídeo aí Ele tá reservado aí pra mim Eu não vou poder divulgar ele Mas eu andei numa região onde eu encontrei uma onça Da outra vez Uns 5 meses atrás Então eu fiquei assustado, né? É estranho você Encontrar com um animal E você não ter nada pra se proteger Você tá sozinho Então o susto foi grande Mas me jogaram novamente lá Na sexta-feira agora E... Hoje é dia 27 De abril Então foi dia... Dia 24 Eu tava na região ruim Eu fiz a pior parte Quando foi hoje Que eu achei na segunda onda Eu ia pegar a melhor parte pra fazer Ia ficar tranquilo, né? Trabalhar sossegado Já me tirado de lá E já me enfiado em outra região Outra região ruim Que tem até os vídeos dela aí Eu vou colocar o... O... Um cartão Ou então no final do vídeo Vai surgir Pra galera assistir Deve ter mais ou menos Uns 12 minutos de vídeo Eu andando numa região, cara Atravessando o córrego Subindo e descendo serra Muito ruim a área Sabe? Foi o dia todo dentro dessa região lá Foi bem cansativo Mas graças a Deus não aconteceu nada E a gente conseguiu fazer Uns 60% da região E hoje já me mandaram de novo Lá pra esse local Me tiraram da área bacana Que eu ia trabalhar E já me jogaram lá Na outra onde a gente não finalizou A gente tá faltando um trecho, né? Mas vai entender A cabeça desse povo Dessa empresa Mas é isso aí Tô só dando início ao vídeo aí Vai acompanhando aí Hoje vai ter aventura, né? Vai ter aventura O colega já tá esperando ali Essa região eles não deixaram Fazer sozinhos Porque é uma área Extremamente perigosa Não é só perigosa, né? É extremamente perigosa Então assim Pra eles Evitar que aconteça alguma coisa E a situação piore agora Então Me colocaram junto com o rapaz Com o nosso amigo lá Ele já tá se deslocando lá pro local A previsão aqui de chegada É daqui 4 minutinhos Já tô chegando lá Tô aqui na DF 250 Passando Vai ter o nome de um condomínio gigante Aqui, mas Já era Não dá mais pra Passar pra galera aí Mas vamos lá Vai acompanhando aí Que hoje o bicho vai pegar Valeu Olha aí galera Conseguimos chegar até esse trecho aqui Já tem Agora já são meio dia e 24 A gente já Foi almoçar ali Demorou muito no período da manhã Que é muita rede Entrando dentro de residência De chacra pequena Agora começou as áreas das fazendas Só que o limite Aonde o carro vai É até aqui Nessa casa ali Depois dessas árvores aí A gente vai deixar o carro aí Vai seguir a pé Eu já tô aqui ó Com o termovisor A câmera A água tá aqui Eu vou colocar na mochila Já está indo lá ó Fazendo aquela estrutura Eu não preciso fazer ela A estrutura que eu vou fazer É a terceira ali na frente Que eu já vi que vou ter que fazer Então agora a gente vai dar segmento aí No trecho No pezão Já deixamos a moto Lá no final do trecho Onde a gente vai chegar Que a ideia é concluir ainda agora O período da tarde Depois a gente volta de moto Pra cá Pra pegar o carro Olha aí o horário As vacas ali A área que a gente vai andar Tinha cachorro lá embaixo A gente veio dessa área aqui O rapaz falou que os cachorros do vizinho É tudo brabo E nisso ele prendeu dois filos aqui dentro Ele falou Só deixou a gente descer do carro Depois que prendesse os cachorros Os cachorros pegam mesmo A gente tá com pau O facão ficou dentro do carro Bora lá Os cachorros estão perto Tu viu o que? O velho lá da onde? Porra, a gente tá do lado da casa Se ele ver A gente manda os cachorros Vim pegar nós Vamos ver se a gente consegue passar aqui Fabuloso Esse aqui é o São Bartolomeu, não? Aquele solo Não tem nada Não tem nada Pode ser o grau aqui Próximo dia e aqui dá choque aí galera cerca elétrica aqui ó a gente passou por ela lá da continuidade aqui ó e aí o isoladorzinho dela aqui ó e para tentar também embora os gado e eu acho que é deve ser ali não o pior que é bom quando a gente trabalha com o mapa anterior né que a gente tá fazendo para gente ter noção da distância do outro ponto a gente anda desse jeito assim já não dá para saber se tá perto ou não da chegada é aquilo que a gente já andou tá perto tá mais perto que longe e aí e é só um bravo sebe Não vem não Opa Dá sebe Aí, saiu Vai lá, vai Aqui pra ele Isso aqui é só o A rede aí, ó Pra dar choque Olha isso aqui, galera Tá ligado E aí O que que tu tá fazendo aqui, moço? Tá andando aí no meio dos matos aí? Tá água, meu Será que dá pra beber? Dá Tem cobra aí, não? Não Tá fundo aqui, ó Fundo, né? Dá pra tomar banho Então, vambora E aí, pessoal, beleza? Trecho finalizado Eu tô saindo aqui da região do Sobradinho dos Melos A gente deixou o carro Já está saindo ali agora A gente deixou a moto dele No trecho que a gente ia chegar Por dentro do mato E eu fui com o carro e ele Até o final E pegamos do final até o meio Pra poder finalizar onde tava a moto Chegando lá, ele Pegou a moto E foi buscar o carro Aí Ele buscou de carro A gente veio aqui pra pegar a moto dele E agora eu tô retornando pra Tota Guatinga Previsão de chegada Cinco horas da tarde Lá Agora tá dando quatro horas Uma hora aí de percurso Muito mato Cobra Dessa vez cobra Me deparei com uma cobrinha lá No meio do trecho lá Cobrinha, né? Tinha quase Um metro e meio O tamanho dela Mas deu tudo certo Ninguém se machucou O celular do Jás quebrou Onde é que foi o celular particular dele? Esse bagaço Mas é isso aí Retornando pra casa Trecho finalizado Trecho da ADF 250 Eu lembrei da ADF 251 251 que tá lá Pro lado de São Sebastião Mas vamos aí Retornando pra casa Hoje tem Mostrar o Uno vermelho Tô vendendo Que era o Uno que eu andava Nesse contrato aqui Pra um rapaz lá olhar O cara é até funcionário da Seb Foi um funcionário Foi um outro rapaz lá em casa Um senhor com a esposa dele Foi no final de semana no sábado Depreciou meu carro Fez a proposta dele Eu achei conveniente entregar pra ele Lembrei de ligar os faróis Ele prometeu fazer a transferência Pra dar um sinal, né? Pelo menos O cara é membro do Opala Clube Em Brasília Clube do Opala Hobby Não teve palavra não Não comprei a palavra dele Fraco Ele é assim mesmo Uma hora a gente acha alguém que tem a palavra, né? Quando fala que vai pagar Paga Fica de onda Inventando história E eu não gosto disso Os carros quando eu vou atrás É assim Se eu faço a proposta Eu seguro Nem que seja uma merda Depois Mas eu seguro E eu não vou atrás de ninguém Pra reclamar Se o carro estragar Esse tipo de coisa Por isso quando eu faço a proposta Porque eu já tô assumindo Qualquer risco Mas é isso aí Carro na reserva Provavelmente não chega na empresa Vou entrar em contato com eles aqui agora Se eles quiserem Transferir um dinheiro Por minha conta Eu abasteço o carro Senão Eu vou até acabar a gasolina Porque no meu bolso Eu não vou colocar Não sei quem mandou abastecer o carro Com o dinheiro picado Porque aqui é normal Você ficar abastecendo o carro Com 20 reais Vai sair Estranho Sou acostumado com isso não Carro de empresa Tem que andar E com o tanque cheio Derramando A gente anda pra tudo quanto é lugar Igual hoje Se tiver necessidade De fazer vários deslocamentos aqui O combustível não dá Infelizmente não dá Apesar do carro ser muito econômico Mas já deu Já rodei 100km Tem mais 50km Pra chegar lá em Itagotinha 150km É isso aí galera Valeu Se inscreva aí no canal Obrigadão aí pelos inscritos aí Estão chegando a 34 mil inscritos No canal Espero que em breve aí Eu consiga colocar um conteúdo De carro aí novamente Que a ideia do canal também Sempre foi isso né Mas é variedade e tal Eu fiz uns vídeos aí na região Vou botar Vocês acompanharam aí Que eu vou editar ainda o vídeo Vou acrescentar Mas teve umas partes Que eu não vou poder colocar aí Pro pessoal acompanhar Valeu 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 Até mais Tchau 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 Tchau